Vamos para a Londrina Vista pelo Olhar do Londrinense, que é você que conhece a cidade. Então, para participar desse quadro, você vai no seu Facebook, vai colocar lá LéoJoséTV, vai aparecer essa foto, você curte a minha página. Aí pode fazer a sua postagem. Quando for mandar uma foto de uma reclamação de algo que acontece aí no seu bairro, faça a foto sempre nesta posição, posição paisagem, com a câmera assim, nunca em pé que fica ruim na TV, tá? E aí o que você faz? Coloca o endereço direitinho, com todas as referências e a gente vai encaminhar para as autoridades e colocar aqui no ar, tá certo? Então veja bem, o Carlos Maciel pede para mostrar o que ele classifica como a pouca vergonha em que se transformou a rua Franz Hesselmann, em frente ao 449, onde ele mora, no Jardim Antares. É, não sei se é pouca vergonha, porque acho que com um pouquinho de vergonha não dá para deixar a cidade do jeito que a gente está vendo nessa rua aí, né? Tem que ser nada de vergonha. Não é pouca vergonha, é nenhuma vergonha. E lembrando que essa nenhuma vergonha, eu não estou falando nem somente desses que estão aí no poder. Estou falando de todos aqueles que passaram e deram esse tratamento para a cidade. Então, para quem servir o boné, né? Que pegue, faça bom uso dele. O chapéu cabe na cabeça de cada um, meu pai dizia, de acordo com a culpa que ele tem. Então foi encaminhado lá para a Secretaria de Obras, pessoal do pavilão, para ver se alguém vai tomar providências. Porque o que tem de buraco nessa cidade, Deus que me perdoe. Aí deram uma arrumada, fizeram alguns recapes em alguns pontos que nem tinham tantos buracos. Aí talvez forças estranhas, né? Eu me lembro o dia que eu falei, eu falei com o meu cabeleireiro, eu falei, rapaz, mas está recapando aqui? Ele falou, é, tem gente influente que tem aqui, sabe, dentro da prefeitura, tem aí um comércio e tal. Eu falei, ah, é assim, é assim que funciona. Mas também já não está mais lá, né? Então são os chamados amigos do rei. E a gente tem que tratar a cidade de forma igual, de forma igual. E eu estou pouco preocupado, se acham ruim, de eu falar dos amigos do rei. O rei está cheio de amigos. É uma meia dúzia que pode tudo. Toda a vida foi assim e não vai mudar tão fácil. Mas, Paraíba está até me lembrando aqui, né, Paraíba? Mas, ó, vou falar um negócio para você, Paraíba. Isso aí não me dá rugas de preocupação, não. Rugas de vergonha, tá? Porque, pelo amor de Deus, cara, a cidade está tomada de buracos. É uma falta de compromisso. Nem tapa buraco os caras estão fazendo. Aquela avenida Curitiba que tem lá em cima, lá perto do Lago Norte, aquilo está uma vergonha. Você sabe que eu estava fazendo um comparativo desse quadro, Paraíba, com o Café com Jornal, que tem a vergonha alheia, né? É até por isso que eu falei da vergonha aqui. A Band tem aquele jornal de manhã, um jornal bem popular, que está bem gostoso de assistir. Eles fazem isso em São Paulo. Você manda foto dizendo que você está sentindo vergonha alheia. Quer dizer, a vergonha deveria ser das autoridades. Mas como elas não têm vergonha para sentir, a gente, como cidadão, acaba se envergonhando da falta de compromisso de quem deveria cuidar de todos nós. Mas aí, não gostou? Atendendo pedidos do meu nobre Paraíba, rugas de preocupação e de vergonha tudo junto. Para acabar, né? Pelo amor de Deus. Estou muito triste, muito infeliz, porque as pessoas às vezes reprovam as coisas que eu falo aqui. Sabe por que eu estou dizendo isso? Já me falaram por telefone, pessoas ligadas, as autoridades. Ah, Léo José, você é maldoso. Sou eu que sou maldoso ou são vocês que são incompetentes? Você falar daquilo que acontece numa cidade como Londrina desagrada muita gente. Se eu fosse me preocupar com isso, eu já tinha voltado para o lugar onde eu nasci, estava tirando leite de vaca, plantando feijão. Claro, dá feijão, uma barbaridade. Agora nem tanto mais. Mas não, estou pouco aí. A TV Tarobá me dá total autonomia para falar aquilo que eu quiser com responsabilidade. Por isso que eu gosto dessa televisão. O Luiz Fernando pede solução para a falta do medicamento fenobarbital nos postos de saúde. Está aí, ó. O fenobarbital, né? Que é um medicamento que as pessoas usam de maneira contínua, não tem nos postos. E aí veio a resposta. Veio a resposta do pessoal da Secretaria de Saúde, o Serginho tem lá. Já, já vai colocar para mim. Porque as pessoas que precisam do remédio e não têm condição de comprar, ficam, né? Entre a cruz e a espada. Como é que você vai fazer? Ou você compra o feijão com arroz para a tua casa, de repente. Ou vai comprar o medicamento que deveria ter no posto. Afinal de contas, um medicamento como esse, ele faz parte aí, né? Dessa cesta básica de medicamentos que são fornecidos em todo o Brasil. Olha aí. Você manda o e-mail para um, eles mandam para... Aqui, ó. Autarquia de Saúde Municipal e tal. Eles vão repassando os e-mails. E aí foi respondido para a Zilda, que foi uma das que pediu esse retorno. Vem aqui o retorno dizendo o seguinte. O medicamento já chegou na terça-feira e já iniciamos as requisições para todas as unidades. Eles acham que até sexta-feira já vai estar aí, nos postos de saúde. Então a gente espera que seja resolvido. A nota veio assinada pelo Tiago Aires Ferreira. Autarquia Municipal de Saúde. Diretoria de Logística e Manutenção em Saúde. Coordenadoria de Assistência Farmacêutica. Então tá aí, ó. Até sexta-feira. Hoje é sexta? É. Então será que é sexta-feira que vem? Hoje é 11, paraíba. Aí, ó. Foi mandado o dia 11 hoje aqui, ó. Tá dando para ver aí? 11 de setembro de 2014. Foi mandado esse e-mail para cá às 9 horas e 38 minutos. Então será que é na sexta-feira que vem? Hoje é sexta mesmo, né? E aí, ó. 4at��pasa. 4at AG Throughout,tant. 4atário.